Fala Clóvis, tranquilidade, mais um vídeo vagabundo aqui pro canal, tá? Vídeo de hoje, stand-up sobre o Pedrinho Matador, esse grande brasileiro que se destacou na sua área. Dá uma olhada aí rapidinho, três avisos claros antes de começar o vídeo. Primeiro, shows de janeiro, dia 18 e 19 de janeiro, vou estar em Porto Alegre, anota pra não perder o show. Porto Alegre, dia 20 de janeiro, no Rio de Janeiro, anota aí Rio de Janeiro. E no dia 27 de janeiro, vou estar em Brasília, com uma palestra motivacional, coach, sete passos para o milhão e eu quero te transformar. Já tá na segunda sessão em Brasília, beleza? Rio de Janeiro e Porto Alegre, garante que o bagulho vai ser doido. Saiu meu especial de comédia lá no Prime Vídeo, assina agora o Prime Vídeo e assiste. E se já tiver o Prime Vídeo, vai ver seu vagabundo. Não perde tempo, me ajuda no algoritmo, tá legal? Dá um like aí nesse vídeo, compartilha com seus amigos, é isso que eu te peço. A gente se vê, vou curtir minhas férias agora, porque eu não sou pobre igual vocês. Um beijo. Eu queria pegar uma lista de brasileiros que eu acho que merecem documentário na Netflix. Brasileiros que são foda, mas que não são valorizados, entendeu? Pelo povo no geral. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar, aí depois eu gostaria que vocês me falassem também pra completar essa lista. Um brasileiro que eu acho que é muito foda, mas não é valorizado. Pedrinho Matador. Calma, calma, calma aí. Não sei se todos estão familiarizados com o trabalho do Pedrinho. Ele é matador. Mata muito, desde cedo matou demais. Não que eu acho que isso é um motivo pra se vangloriar alguém, mas tem que se reconhecer. Na área de atuação dele, ele se destacou. Entendeu? Como ser humano, horrível. Como seria o killer, o melhor da sua geração. A gente tem o Messi, mas ninguém dá a bola de ouro pra ele. A Netflix adora serial killer, por exemplo. Eu não gosto. A Netflix adora. Todo dia tem a porra de um assassino novo lá pra você assistir, entendeu? Ele sai na rua. Já matou alguém? Vem falar com a gente. Todo dia tem serial killer novo. Por quê? Porque todo dia tem gente que gosta de ver série de serial killer. Quem é que gosta de ver série de assassinos, serial killer em crimes reais? Bate palma. Muita gente batendo palma. Sabe uma pesquisa que saiu? Sabe quem mais assiste essa porra? Mulher. Mulher! Mulher que vê essa merda, mano. Mulher liga pra amiga. Ai, você já viu aquele mexicano que mata com a mulher? Ai, é ótimo! Eu maratonei. Vem aqui. Eu já vi vó com filha e neta assistindo assassino ao mesmo tempo junto. Olha só que bacana. Ele mata várias vadias. Vamos ver. Eu não consigo entender, mano. Como elas vão de comédia romântica pra assassinato real? Não piscar de olhos. E é o gosto. Uma vez eu vi com a minha mulher a série da... Como é que é? Da Yoki? Que fatiou? Elisa Samudio? Não, Elisa Samudio é que morreu do goleiro Bruno. Você tá confundindo essa Elisa. Elisa Matsunaga. Uma mata, uma morre. Qual Elisa você quer ser? Só pode escolher uma Elisa. Não, mas então tem Elisa Matsunaga. Eu fui ver o documentário na Globoplay da Elisa Matsunaga. Eu com a minha mulher. Eu já conheço a história. Entendeu? Aí a Globoplay, a Netflix, sei lá, vai humanizando, né? Vai pegando a história, vai trazendo um ponto psicológico. Vai trazendo a mãe, vai trazendo a filha, vai trazendo a história. Vai humanizando a Elisa Matsunaga. Vai trazendo o ponto de vista dela. Não sei o quê. Primeiro episódio. Segundo, terceiro episódio. Quando eu olho, vem a mulher. Tá chorando. Vendo Elisa Matsunaga. Caralho. Não é uma série de drama, não. Ela... Ela sofreu muito. O quê? Hã? Ai, ai. Ela sofreu. Fou fechifrada. Ela fatiou o japonês. Mano, uma hora que eu já tava assistindo o documentário, já tenso pra caralho. Só vejo ela falando assim. Eu entendo ela. Mas a Lu, que o meu cu fechou no nível, enfim. Lu, que cortou até o Wi-Fi do Netflix. Entendi ela. É, ela sofreu demais. Eu dormi aquele dia, foi difícil. Primeira coisa que eu fiz, foi jogar a mala fora. Eu falei, aqui você não me bota. Se quiser me fatiar, vai ser no saco de mercado, que vão te pegar rapidinho. Saco preto de lixo. Tem alguém que entende. Tu viu? Eu tava falando, na boa, mulher. Saco preto de lixo. Esse funciona. Você bota um membro em cada saco. Mistura com farinha de tampioca. Dá uma secada. Você já matou alguém, moça? Já quis? Já quis? Já. Já quis? Quem? Quem que você mataria? Se pudesse... Vamos supor, vai. O Alexandre de Moraes chegou pra ti e falou. Você tem um dia de liberdade. Pode matar. Quem seria? Ah, agora calou a boca, é? Tava doida pra matar. Quem? Tu não pode falar porque ele tá do teu lado. Caralho, essa mina é maneiro, velho. E esse cara tá fodido. No hotel. No hotel. Tenta, tenta dormir no hotel. Não, mas calma. Ela é Elisa Matsunaga. Não é, Suzane Von Stoven? Suzane Von Stoven é que espera o sono. Ana, Suzane Von Stoven vai ter filha agora. Ah, caralho, a história. Olha como é cíclico, né? Matou a mãe, agora vem a filha, mano. O bebê já vem no ronde. Bora, mãe. Vem, vem. Vem pra cima. Vem, Matia. Vem. É doido, mano. Eu acho que vem a alma da mãe nesse bebê. Assim, agora você tá fodida. Vai, dorme me amamentando. Se eu não morro nessa tua teta todinha, essa vagabura. É doido, mano. O bebê já vai pegar o porra do cordão e brincar. Já joga no pescoço, tá queimando. Se eu sou a Suzane, eu aborto antes que ela me aborte. Era o Pedrinho Matador, lembra? Agora que eu lembrei, eu tava falando dele, né? Pedrinho Matador. É esse que eu acho que deveria ser, por quê? Ele tem uma história muito cativante. Ele tem uma história muito importante, entendeu? Ele mata muito desde cedo. Desde novo. Ele mata demais. Mata muito. Aí a Netflix pega e botar o Ted Bundy como se fosse mais foda que o Pedrinho. Ted Bundy. Top 1 Netflix. Lembra o Ted Bundy? Ai, ele é um assassino, mas ele é tão lindo. Ele é o Justin Bieber do assassinato. Ele conquista as garotas. Ele tem um padrão psicológico que ele traça para matar suas vítimas. Ele reconhece elas. Uma garota linda e insegura com sua própria personalidade. Ele afirma a ela por boa conversa. Ele ganha a confiança dela, leva pra casa, come e mata. Ai, impressionante. Top 1 Netflix. Matou 30 pessoas. Uau. Estados Unidos. Uau, que louco. O Pedrinho matador com 14 anos já tinha matado mais de 50. Cadê o zonheiro do Netflix pra ver o talento jogando na várzea? Pega esse menino, lembra? O Barcelona, o Messi aí? Qual é o outro? Jeff Dummy. Ai, ele é tão estranho. Ele é o Bill Gates do assassinato. Ele tem seu óculos grande, ele tem um perfil psicológico. Ele reconhece alguns gays imigrantes que estão se sentindo perdidos em uma sociedade tão diferente. Ele ganha a confiança deles com uma boa conversa, leva pra casa, come o cu e mata. 50 vítimas. Uau, Top 1 Netflix. Pedrinho matador, meu filho. Esse merece. Ele tem um perfil psicológico? Pedrinho? Tem. Tá vivo? Ele mata. Sempre preconceito de cor, de classe, de credo. Tá respirando, vai parar. E é agora. Pedrinho matador. Mas ele tem um perfil psicológico. Ele falou no podcast, ele mata pessoas que ele considera má, pessoas ruins. O problema é que a régua dele é bem baixinha. Por exemplo, ele foi no podcast e perguntaram, como é que você sabe que a pessoa tem que matar? Ele falou, sabe essas pessoas que vão apertar sua mão? Mas em vez dela apertar, ela deixa a mão frouxa? Aí nós percebemos que a pessoa é fraca, a gente já mata. O apresentador do podcast ficou olhando assim pra ele. Deu pra ver no olho dele que eu tava pensando, será que eu apertei a mão desse cara? Ele é o mais carismático de todos os assassinos. Porque ele não é bonito, ele não é diferente, mas ele é mineiro. Olha que maravilha! A pessoa mais agressiva do mundo tem o sotaque mais inofensivo de todos. Todas as entrevistas são fascinantes, mano. Você vê, Pedrinho, você é um assassino, sanguinário, matador e violento. Por que você faz isso? Ah, porque eu gosto, uai. E aí? O cara é bom demais, mano. Assistam as entrevistas do Pedrinho. Um mineiro serial killer é além da imaginação, mano. Tô te falando, Pedrinho, quem foi a primeira pessoa que você matou de forma tão sanguinária? Foi meu primo. Caralho, mano. Você não consegue parar de assistir a entrevista. Ele perturbariu muito. Eu tava lá capinando meus trens lá. Fazendo minhas capinagens lá na roça lá. E eu tava perturbando ninguém. Devia perturbar eu. Eu falei, perturba eu não, primo. Ele falava que eu era cabeçudo. Eu falei, rapaz, não fala eu. Não fala isso pra eu não. Aí ele chama eu de cabeçudo de novo. Aí teve jeito não. Ah, cara, o que você fez? Eu cortei a cabeça dele. Você assiste e ao mesmo tempo você pensa que é assassino, mas ao mesmo tempo... Que fofo. Olha o jeitinho que ele fala. É fofo, meu irmão. Ele matou o pai. Matou o pai e foda-se. Também ele tem uma desculpa. Ele falou que o pai matou a mãe. É uma desculpa. Bom, o pai também era da família matador. Ele tinha que matar o pai antes que ele matasse o próprio filho. Então o Pedrinho foi lá e matou o pai. Só que depois de matar o pai, ele abriu o peito e tirou o coração e mastigou o coração do pai. Horrível. Mas olha que cena o Netflix não teria. Você pode estar dormindo, cara. Come o coração do pai. Você o quê? Como é que é? Você vai mais quatro episódios sem ver, entendeu? Foda-se com o trabalho amanhã. Eu vou virar tu, filho. O cara comeu o coração do pai. Episódio 3. Coração de pai. E o Pedrinho assim. O cara não tem como não ver essa série, mano. O mineiro assassino em série, entendeu? Little Pedro. The Killer. Eu mato mesmo, o mineiro. Não tem como não assistir. Uma vida absurda. Aos 18 anos, depois de matar 90 pessoas, o Pedrinho foi preso. 18 anos, já tinha matado 90. 90 pessoas depois, a justiça pensou. Acho que é bom prender. Botaram ele pra justiça. Vai falar com o juiz. Vai se ver com o juiz. E eu não sou advogado. Eu não entendo o código penal. Se tiver alguém da lei aqui, me explica. Eu acho esquisito as leis, entende? As contas. Pro assassinato, por exemplo. Olha a pena que o Pedrinho recebeu. O juiz falou. Você não matou 90. 90 pra cada assassinato, você pega não sei quantos anos de prisão. Vezer 2 com 4. Dividido por 3 com 90. 1,4 pela... Matou com a faca. Você está condenado a 200 anos de prisão. 200. Não, não estou inventando. Está na lei. Ah, é 200 então. Pedrinho falou. Então é pra sempre? E o juiz corrigiu. Não, não, não. Pra sempre não pode. É só 200. Quando você estiver com 218, você está livre pra tentar de novo. E o Pedrinho, mano, esse véio é doidão. Por isso que ele está com essa capa aí. Ele acha que ele está no Harry Potter. Acho que eu vou viver até 800, filho. 200 anos. Aí o juiz, pá, ha, 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 a lei é dura. E o Pedrinho, mano, esse cara é maluco, né? Voltou pra cela dele e pensou. Vida normal. Agora eu vou morrer aqui nessa cela, né? 200 anos. Não acho que eu chego nem em 70, né? É, ok. Vida que segue. Se adaptou à rotina. Em um, dois meses, já estava normal. Matou todo mundo que tinha na cadeia. Matou a cadeia toda, filho. Ele matava em todo lugar. Quando ele chegou na cadeia, tem um policial falando. Quando ele chegou aqui, existia um problema de superlotação. Depois de Pedrinho, esse problema ficou pra trás. Episódio 5. Toda cela é solitária para Pedrinho, matador. Ele sentado numa pilha de corpos. Muito fora. Tem que respeitar o Pedrinho. Quem que não quer assistir essa série, mano? Tem entrevista do Marcelo Rezende com o Pedrinho, matador. Lá nos anos 80, sei lá. Mas você lembra do Marcelo? A gente, corta pra mim. Corta pra ti só. Tia, ele conversando com o Pedrinho, matador. Bom demais. Ele, Pedrinho, matador. Você é mesmo matador. Vamos lá para Pedrinho estar na cadeia. E sentir a liberdade correr pelas mãos. E o Pedrinho? Pra mim tá tranquilo. É bom demais. Eu gosto muito da cadeia. Ele, por que você gosta da cadeia? Ele, ué, é bom. A gente tá na cela aqui, trancado, só nós. Se eu mato um, eles botam outro. Pra mim isso aqui é refio. Foda, mano. Obrigado, meu, você é um assassino, né? Você gosta da morte. Muito foda, mano. Mas a lei não faz sentido. 90 pessoas que ele matou depois. Veja bem, ele entrou na cadeia com 90. Passou 5 anos, ele matou mais 90. Veja bem, ele não tinha uma meta. Ao atingir a meta, ele dobrou a meta. Ele matou mais 90 dentro da cadeia. A polícia falou, gente, não tá dando conta. Vai ter que levar o Pedrinho pra dar outra pena pra ele. Porque não para, porra. Deu pra ver que ele realmente é matador. Aí o juiz falou, você matou mais 90? Eu, Pedrinho. Fui, fui, fui. Vou ficar 200 anos aqui. Tem tempo. Aí o juiz falou, ah, Pedrinho, agora você tá fudido. Você matou 90, você recebeu 200 anos. Agora que você matou mais 90, eu fazendo a conta aqui, isso eu não estou mentindo, pessoal. Ele foi condenado pela segunda vez a, pum, 400 anos. Aí eu gostaria que alguém que tenha uma OAB me explique. Pra uma espécie que vive até 100, no máximo, qual a diferença entre 200 e 400? Nem psicológico que essa doença chega a machucar, porque se você vai ficar até 200, tá 400. O juiz muito mal. Agora te vejo aos 418, Pedrinho. E o Pedrinho falou, juiz, se eu matar mais gente, só pra eu entender, qual vai ser a pena? Ele, eu vou botar os 600. Aí ele foi lá e matou o juiz. Voltou pra cela, vida normal, continua matando, almoçava, matava, dormia, matava. E tinha um campeonato de futebol, ele chutava um pênalti, o goleiro pegava o pênalti dele, matava o goleiro. Aí, o episódio final da primeira temporada, né? Pedrinho e a liberdade. O advogado chega lá, Pedrinho, você tá livre. 40, 50 anos, eu acho que é o máximo no Brasil, 40 anos. O advogado chega lá, Pedrinho, você está livre. Pode sair. E o Pedrinho fica... Confuso. Como assim? Não, você já cumpriu sua pena. E o Pedrinho... Já passou 400 anos. Meu Deus, o mundo deve estar louco lá fora. Que doideira, cara. Quando a gente se diverte, o tempo voa, não é mesmo? E o advogado tentando explicar... Não, Pedrinho, calma, não é mesmo assim. O advogado tentando explicar é que ano da cadeia é igual ano de cachorro, passar um, passar oito. Então... Vocês acham que o Pedrinho Matador merece o documentário Netflix, sim ou não? Sim! Vocês são esquisitos, Luciano. Não, não, não.